Música Esse lance da moeda é muito bacana Porque a gente está contribuindo também Para a sustentabilidade dos coletivos Isso é muito, muito, muito legal A gente admira pra caramba E a cada ano a gente vê que aumenta o número de pessoas envolvidas nisso E a gente fica feliz pra caramba Está sendo bem legal É É isso, falou tudo Legal Poder vir tocar e ver Outras bandas, sabe Várias outras bandas O objetivo claro é assim Vamos ocupar um espaço e um tempo que as pessoas têm Para... Oferecendo uma música bem elaborada H창h Caro Música 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 Legenda Adriana Zanotto